Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto de hoje é a ausência de Rafael Longuini e quem poderia ser o substituto, e mais, as contratações que o CRB está fazendo para a sequência da temporada. Antes de tratarmos desse assunto, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o teu like, a compartilhar o link desse vídeo e clicar lá no sininho, ativar as notificações para que a gente possa desenvolver esse canal que discute o esporte ou futebol em Alagoas. O CRB perdeu Rafael Longuini, o jogador vai passar por cirurgia e só retorna aos gramados na próxima temporada. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um baque, um impacto para o Clube de Regatas Brasil. O CRB está buscando internamente as suas soluções em relação a este jogador. Entendo que Dudu hoje é a primeira opção, mas o Dudu é um meia atacante, ele não é um meia construtor, ele não é um meia de aproximação, não é um meia com capacidade de finalizar como tinha Rafael Longuini. Felipe Menezes é um outro meia que está no elenco do CRB. Também vem de uma recuperação, principalmente de um processo cirúrgico. Se aproxima um pouco mais a característica do Rafael Longuini, um meia construtor. Só que o Felipe Menezes é mais lento e pisa menos na área. Se aproxima menos da questão do gol. Então, são adaptações que o CRB vai fazer. O CRB também tem Juan, um meia originário das divisões de base, que está integrado ao trabalho do time profissional e que pode também ser uma opção justamente para você buscar esse entendimento. Tudo isso nos próximos dias, com treinamentos, com avaliações, o CRB vai continuar trabalhando em cima dessas situações. Outros casos, o CRB aproveita esse momento também para anunciar contratações. Dois jovens jogadores estão anunciados pelo CRB. O atacante Bil, jogador de 20 anos, que defende o Flamengo e que está sendo emprestado ao CRB. E o volante Tiaguinho, jogador que pertence ao Corinthians, estava no Botafogo, foi devolvido pelo Botafogo ao Corinthians e também está chegando para o Clube de Regatas Brasil. Além disso, o meio atacante Magno Cruz, jogador que em 2016 foi fundamental e importantíssimo no trabalho do Marcelo Cabo, quando o Atlético Goianiense foi campeão da Série B e garantiu o seu primeiro acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Bil é um atacante de muita qualidade. Vim jogar em poucos jogos no time profissional, mas acompanhei a trajetória de Bil no Campeonato Brasileiro Sub-20 com a camisa do Flamengo, título também conquistado pelo Rubro Negro na temporada passada. Bil é um jogador importante, de presença da área, audacioso, tem habilidade, tem força e acho que será uma boa opção para o CRB ao longo da temporada. Uma característica até um pouco diferente do que tem João Carlos e do que apresenta Léo Gamalho. O Tiaguinho esteve bem no Corinthians. Ano passado também fez uma boa temporada pela equipe do Oeste, de Barueri, mas no Botafogo não foi muito aproveitado, inclusive sendo devolvido ao Corinthians. Mas um jogador que pode render o que apresentou, por exemplo, no Oeste e que seria realmente uma ótima aquisição do time regatiano. E Magno Cruz fez uma temporada excepcional pelo Atlético de Goiás em 2016, depois se transferiu para a Coreia, onde fez mais de 100 jogos, marcou quase 40 gols e é um jogador que pode contribuir. O problema do Magno Cruz é que sofreu uma contusão, está em processo de recuperação e precisa o CRB avaliar como vai chegar ao time regatiano. Mas fez uma recuperação, um trabalho no Atlético de Goiás e, a princípio, deve chegar, deve se apresentar no mais tardar essa semana, mas com a condição já pronta para, de repente, se integrar ao elenco e poder também vestir a camisa do CRB. É óbvio que ainda não se sabe quando isso vai acontecer, quando o jogador vai poder voltar a jogar o futebol, quando o CRB vai poder a ter novos compromissos, sejam locais ou sejam nacionais. Mas, sem dúvida nenhuma, expectativa de que o Magno Cruz seja uma importante peça não só para esse momento do CRB, mas também para a temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este foi mais um Opinião na Rede. Amanhã a gente retorna com outras informações aqui dentro desse espaço de divulgação do futebol e do esporte em Alagoas. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, clica lá no sininho e também faça o compartilhamento do link deste vídeo. Você ajuda, amplia o nosso alcance e também a condição de desenvolvermos ainda mais o canal que tem como principal objetivo discutir o esporte, discutir o futebol no nosso estado. Um grande abraço!